Quando você pede a Deus que Ele te revele algo, por exemplo, Senhor me revela, se Deus vai confiar a você uma revelação, você agora tem uma responsabilidade, por exemplo, você está orando, Deus tem alguma coisa errada, e eu não estou te desaconselhando que ore não, Senhor tem alguma coisa errada na minha igreja, no campo que eu faço parte, no departamento, enfim, tem alguma coisa errada, o que é que é, Senhor me mostra, aí Deus vai lá e te mostra, agora você tem uma responsabilidade, o pecado de alguém, o erro de alguém, e agora? Deus te mostrou, e aí? Misericórdia, era melhor nem saber, agora você tem uma responsabilidade.